A polícia rodoviária prendeu cerca de 37 mil reais em mercadorias durante um patrulhamento ontem na rodovia Washington Luiz em Rio Preto. Olha, de acordo com os policiais, diversos produtos eletrônicos, cosméticos e acessórios de pesca sem nota fiscal foram recolhidos. O material estava dentro de um carro, os produtos foram encaminhados para a Receita Federal e o veículo também foi apreendido. Bom, o motorista foi ouvido e liberado.